Música Então ele chegou numa segunda-feira Uma cadeira de roda, empurrada pela sua esposa, não conseguia dar nenhum passo Muita rigidez de membros, de braços, de pernas, dificuldade para falar Música Dificuldade, inclusive, já para engolir alguns alimentos Música Vi que não seria um quadro simples para a gente tratar aqui Seria uma reabilitação a médio e longo prazo Música E além disso, eu notei na consulta que ele tinha um aspecto emocional muito importante Que influenciava diretamente na doença dele Música Quando eu conheci o Celésio, eu passando em frente da casa Eu estava morando nos fundos, né? E a minha inquilina é fisioterapeuta E ele estava na sala de espera E ele, aí, quis saber de mim, né? E ela falou bem de mim Depois veio falar dele Falou muito bem dele Pra mim E, no fim, decidimos, né? A nos casar Eu era católica Esse católico Família bem Como é que se chama? Conservadora E ela adventista A princípio, ele ficou meio assim Exatamente por causa da religião, né? E ele até falou assim Poxa, você realmente É a mulher dos meus sonhos A mulher que eu sempre procurei, né? Mas só tem um probleminha É a questão da religião Que eu acho que não vai dar certo Uns dias eu conversei com a mulher E eu já entendi ela Fui na igreja dela Primeira vez até fiquei assim Depois eu vi que O que eles falavam lá Eu fui conferir na Bíblia Estava certo Aí começou a vir os porquês Né? Eu falei, deixa Ele sentir vontade de saber Quando nós nos casamos Assim, nem tinha parado Pra saber o que era O mal de Parkinson Apareceu meu em 2004 As dor, né? Dor na coluna Dor na perna esquerda Nossa Aí tratava da coluna na época Sempre da coluna E fui indo E depois tratou da cabeça Dizia que minha cerebral Não era Depressão Nada parece que acertava Em 2012 Aí o médico de Cacoal Falou que era mal de Parkinson Na época Tratou um ano e pouco Mas não resolveu também E aqui pra São Paulo Fiz um exame Falou que não era mal de Parkinson Eu continuei ruim, sabe? Até que Eu vim ali no hospital Sírio-Libanês Valeu Falou que era mal de Parkinson Aí ele tratava Que nem ele falou Ali no Sírio-Libanês Mudamos, né? Pro Einstein Mudamos pra ver a ideia De outros profissionais Também, né? E ele tinha decidido A fazer a cirurgia Então nós retornamos Com a data marcada Pra cirurgia Pra voltar Dali uns 20 dias Mais ou menos Com isso ele foi assim Perdendo muito interesse Da cirurgia Eu acho que um pouquinho De medo Alguma coisa assim Quando eu vi que ele Tinha perdido Aquela vontade Da cirurgia Eu falei pra ele Falei, olha Tem um Cevisa Uma clínica Muito bacana Tem tratamento natural E de repente Pode dar certo Eu mudei logo de ideia, né? O tratamento aqui Ia ser natural, né? E não vi a hora de vir mesmo Desde lá pro hospital Viam pra cá Colhendo a história dele De vida desde Do início A gente viu que ele tinha Além do Parkinson Que é uma doença física Uma doença neurológica E manifestações até atípicas Que não são comuns da doença Além disso Eu notei na consulta Que ele tinha um aspecto emocional Muito importante Que influenciava diretamente Na doença dele Na primeira sessão Na entrevista com ele Eu percebi Que havia muitos traumas Desde a infância A ideia que ele passava pra mim É que ele se via Assim, preso Num saco Amarrado E ele não tinha forças Pra sair dali Então, era enrijecido mesmo Isso era a interpretação Que ele tinha Por conta de um trauma Que ele viveu Familiar Sempre quando ele estava Mais ansioso Ou ele estava Mais preocupado Com alguma coisa Até as mágoas E traumas Que ele carregava Do passado Das relações familiares E outros problemas Pioravam a doença Quando eu ajudei A como superar aquilo Trabalhando o perdão Aí o Celésio Ele viveu essa experiência De sair daquele saco Onde ele se via preso Falamos pra ele Das possibilidades Da gente fazer aqui Um tratamento Abordando toda essa parte física E pra melhorar Essa questão da rigidez Acompanhado pelo educador físico Juntamente a fisioterapia Que seria primordial Nessa reabilitação pra ele A mudança na alimentação dele E ao final Da consulta Eu falei pra ele Nós precisamos Entregar o seu tratamento Pra Deus O senhor aceita Que eu faça uma oração Ele ficou assim Impressionado Ele falou Gente A doutora Orou com a gente Na verdade Eu nunca imaginei Que tem um lugar desse Aí o tratamento deles aqui Nossa Todo mundo Tá pronto pra ajudar a gente Nos nossos tratamentos Além da gente Fazer a parte médica A gente também indica Apoio do serviço De capelania Que é pra levar Que a pessoa consiga Ter essa cura plena Ou um restabelecimento Que é o apoio espiritual No início A gente A gente Apenas tinha um contato Muito formal Vamos dizer assim Nos nossos momentos Ali Da reflexão matinal Que nós tínhamos Só que com o passado Dos dias aqui Ele me procurou Porque ele disse Que tinha muitas dúvidas E que ele gostaria De tirar essas dúvidas Se a gente poderia Ter um momento Pra isso E a esposa dele Me revelou Que ela já tinha feito Um estudo com ele Que já havia estudado Já falava muitas coisas Sobre ele E ali eram apenas Algumas dúvidas Que em decorrente Dessas conversas Que eles tinham Que precisavam Serem tiradas Eles chegavam Com as perguntas E a gente ia na Bíblia E ele Leia pra mim Onde está escrito isso aí Então ele sempre Solicitava isso Ele queria ver Escrito na Bíblia Depois de uma semana Mais ou menos Uma semana De encontros Desses Tirar dúvidas Ele disse Que gostaria De ser batizado E eu fiquei muito feliz Com essa decisão dele Com a escolha A partir disso Diariamente Foi tendo estudos Mais específicos Preparando ele Então pro batismo Eu percebi assim Que a igreja mais Que segue a Bíblia Então O caminho é esse aí Senti né Que ele estava Tão familiarizado Gostando tanto daqui Aí eu falei Amor Você Não quer Se batizar aqui? Ele falou Ah eu quero Mas eles não vão fazer Eu falei Não posso conversar Com o pastor Eu acredito que vai E pra gente Foi uma alegria Sem tamanho Poder testemunhar Já o resultado Um pouco Do trabalho Que é feito Por todo o Serviza Não é um trabalho Diário Somente espiritual Mas é um trabalho Que foi um todo Que foi isso Batiza em nome do Pai Filho Espírito Santo Ele te ouve Cristo te ouve Escuta em nome do Pai Ele vai te atender Deus do impossível Tudo é possível Eu basta crer Meu Deus pode fazer Infinitamente mais A cura Se Deus quiser Ele pode fazer Não é impossível Ele fazer Mas amanhã ou depois Você vai morrer igual Agora o maior milagre Que Deus pode fazer Na vida No ser humano É a transformação Essa aceitação Pra Jesus Isso é o maior milagre Então isso Ele encontrou aqui A esperança E a certeza Da vida eterna Isso é o maior presente Que a gente pode ter